Música Nesse momento, diversas articulações, cenários, estão sendo construídos para o pleito de 2014. E um desses cenários traz no palanque o PSB, da vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, e o PMDB, do deputado federal, Henrique Eduardo Alves. Esse cenário traz a seguinte fotografia. O PMDB indica um candidato a governador, que pode ser o próprio Henrique Eduardo Alves ou o ex-senador, Fernando Bezerra. A candidata ao Senado virá do PSB, a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria. O candidato a vice chega como uma indicação do PR, do deputado federal, João Maia, que ele próprio pode ser o candidato a vice-governador. Ou, quem sabe, nessa composição, chega o prós do deputado estadual, Ricardo Mota, presidente da Assembleia Legislativa. Nesse cenário, ou nesse palanque que começa a ser construído, estarão juntos PMDB de Henrique, PSB, da vice-prefeita Vilma de Faria, PR, do deputado federal, João Maia, e o PROS, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual, Ricardo Mota. E aí você pergunta, e o Democratas? Bom, o Democratas já trouxe sinalizações e que não pretende lançar a candidata à reeleição, o Rosalba Cialine. Então o DEM poderia entrar nesse palanque na composição proporcional. E aí os demais partidos, o PSD de Robson Faria, o PT de Fátima Bezerra, o PDT de Carlos Eduardo, Bem, aí eles teriam duas alternativas, saírem sozinhos, se coligarem juntos, ou até uma terceira, se aliarem a esse palanque que nesse momento parece já estar com as fichas postas e compostas.